Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E sim, nesse vídeo teremos novidades do Ultimate Team no dia de hoje Teremos dica de trade também, porém o grande destaque desse vídeo é pra você ficar atento com falsos vazamentos Na live de ontem, várias pessoas chegaram lá e falaram assim Lázaro, amanhã, no caso segunda-feira, está confirmado que teremos um DME do Militão Ou seja, um zagueiro extremamente visado, então o mercado vai explodir Beleza, eu perguntei a galera qual que era a fonte, o pessoal não sabia de onde poderia ser essa fonte E então ficaram com essa informação Eu sei que muitas pessoas investiram por causa disso e mano, não é a primeira vez que isso acontece Durante a semana passada, algumas vezes o pessoal falou Lázaro, investe em tal coisa que com certeza vai vir um DME assim e assado E conversando com essas pessoas, eu deixei bem claro a minha postura e principalmente galera A minha responsabilidade de compartilhar somente aqueles trades que são safe, ok? E também aquelas informações que possuem fontes confiáveis, beleza? Então, por exemplo, sempre que vaza algum código que o pessoal coloca em algum dos nossos grupos Eu vou lá, checo a fonte antes de passar para vocês Mesmo checando a fonte, ainda assim a gente pode ser trollado pela EA Mano, agora imagina se você não tiver uma fonte, beleza? Então, a galera que investiu aí em cartas ontem, né? Eu vi gente comprando cartas já a um preço caro Pode ficar tranquilo que o prejuízo virá, beleza? Esse DME pode acontecer no dia de amanhã, pode acontecer no decorrer da semana Mas até o presente momento não temos nada oficial Dado o nosso aviso, galera, eu queria dizer para você que é novo aqui no canal E quer aprender a ganhar coins, fazer os seus próprios trades Mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E se você gostar do nosso conteúdo Eu disse só se você gostar do nosso conteúdo Deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Então vamos lá Chegamos aí à marca de 21.517.000 coins em lucro de transferência Um resultado que é muito, muito expressivo E eu vou pegar o controle aqui para mostrar para vocês o seguinte Temos 3.800.000, estou arredondando ali 3.800.000 que eu vou utilizar para fazer trade Mas também eu preciso, galera, melhorar o nosso elenco Preciso melhorar o nosso elenco Quem acompanhou a live no dia de ontem Viu o time que nós vamos montar, ok? Eu vou mostrar para você daqui a pouco Somente passando essa informação Eu tenho aqui vários, vários investimentos Nossa, vendeu 59 Caralho, muito bom isso Eu tenho vários investimentos feitos em 84 e 85 Acredito que são investimentos que vão dar bom Esses investimentos a gente fez a maioria deles ali na sexta-feira Porque o mercado estava muito, muito baixo E foi sensacional, beleza? Compramos Bruno Fernandes por 5.500 coins Cara, eu não acreditei na hora que eu vi aquilo Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui Diretamente no FUTBIN O que nós temos de novidade hoje dentro do Ultimate Team O FUTBIN é sempre mais prático e mais ágil para fazermos Temos aí os TOTS da Liga Turca Não acredito que vá mudar muita coisa no mercado Apesar de termos algumas cartas relativamente interessantes Como por exemplo essa do Mariano É uma cartinha interessante O Chris também E o próprio Guilherme, beleza? Mas esse daí são os TOTS da Super League Trouxeram junto com eles alguns TMS TMS esses Que podem ser que mexam no mercado Mas mano, muito, 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 muito pouco Então temos aqui o nosso querido Clich Clich ou Clichy De acordo com o que você quiser Vamos analisar a carta dele Para chegarmos aí à conclusão Se vale a pena ou não Levando em consideração que é um lateral É francês Lateral Esquerdo É francês Então pode de repente ele fazer um bom link com o Mbappé Pode Se você tiver um Icon na zaga Pode ser que dê para linkar de forma mais fácil Tá bom? Vai pedir somente um elenco de overall 85 O que acaba tornando o DMI muito fácil de ser feito De ser concluído Um jogador da França Entrosamento 70 11 jogadores no total Beleza? Vamos falar sobre a carta Tem 4 de habilidades 4 de pé fraco O que é bom para um lateral Ok? Ele é média, média Então assim Não é aquele cara que vai ficar só na defesa Não é aquele cara que vai subir igual louco para o ataque O ideal para a lateral É que ele fosse alta para a defesa E médio para o ataque Mas também está safe do jeito que está E tem um bom pace Tem um bom pace Para esse momento do Ultimate Team Galera Não é extraordinário Tá bom? Tome muito cuidado Porque Pelo mesmo motivo pelo qual eu vou ter que melhorar o meu elenco É por isso que eu estou te falando Temos totes extremamente apelões nesse momento Temos totes que são melhores do que o Gullit, por exemplo Melhores do que Cristiano Ronaldo Melhores do que Messi, Neymar Então chegamos ao momento muito complicado do Ultimate Team Beleza? Possui um passe razoável ali, né? Principalmente o longo e o curto Dribble possui características interessantes Defesa Mais ou menos Mais ou menos Tem estamina 9-9 Vai correr o jogo todo E tem uma força ali que poderia ser melhorada O que a gente poderia colocar nesse cara? A gente poderia... Como a ideia é que ele fique mais como defensor Vamos ver aqui um Sombra O Sombra vai melhorar o pace dele E vai melhorar a defesa Eu colocaria o Sombra nesse cara Por quê? Porque lateral, mano, tem que defender O cara tem que ser foda na defesa Porque senão você vai tomar muitos gols pela lateral Beleza? E ali o pace também tem que dar aquela melhorada Porque você sabe Os apelões estão por aí Bacana? Pelo preço, né? E pelo custo-benefício Se você conseguir entrosar no seu elenco Eu acho que sim Vale a pena É uma carta que está passando bem, bem barata A única questão é a parada do entrosamento Beleza? Então, falado aí sobre o Gael Clichy Vamos falar aqui sobre os outros dois DMEs Que a EA lançou Pessoal, ontem na live Na nossa live A gente falou sobre mercado Fizemos algumas análises E assim O principal foco foi o quê, galera? Invistam Invistam em jogadores da La Liga De overall 80 até overall 83 Não falei pra mais Não falei pra menos Invistam nisso Por quê? É o que mais vai dar coins Nessa semana, tá? E, cara Tipo, não é que a gente preveu O que que estava acontecendo Mas é basicamente Aquele padrãozinho Eu falei com vocês Em um vídeo anterior Em alguns, né? Dos vídeos anteriores Que a primeira coisa Que a gente tem que entender Durante os TOTS É entender os padrões Que a EA está criando, tá? E tá aí Um padrão pra você lucrar Sempre que ela lançar Um TOTS De determinada liga Então vamos lá aqui Para o upgrade 81 Vamos ver o que que pede Pede ali 11 jogadores raros Exatamente ouro Entrosamento baixo Não foca necessariamente Em jogadores da La Liga Porém, pessoal Porém Pelo fato de estarmos Nos TOTS da La Liga O pessoal vai ter aquela cabeça De que, porra Eu tenho que colocar Jogador da La Liga Acredite O pessoal acaba pensando Dessa forma, tá bom? Lázaro, vale a pena Fazer esse DME? Mano, se você tiver A maioria aí Negociáveis no seu clube Eu acredito que sim Tá bom? Aí a gente vem aqui Pra La Liga upgrade Né? Vamos ver aqui O que que ele vai dar Então, ele vai te dar Um jogador 82 42 ou mais Ok Então, esse daqui Que é o DME Tá bom? São 11 jogadores Da La Liga Os 11 são raros Os 11 devem ser ouro Entrosamento de 45 Com 11 jogadores Então, esse DME aqui, mano Ele tá saindo Mais ou menos Por 17 mil Então, olha só Quer ver? Quer ver? Desafios Ativos É, eu acho que eu cliquei No lugar errado aqui, né? Aqui, ó Não é Não é Lá, é cá Já tá 18 mil Já subiu Então, esse daí, ó Olha pra você ver Como que é o O que que é o elenco Que pede, né? Ó Esse MAND aqui, mano MAND Mil coins, mano Era muito safe Você pegar essa carta ontem Mil coins Era muito safe Você pegar essa carta ontem Olha só Cara Tudo safe, velho Tudo, tudo, tudo safe Então Tava escrito nas estrelas Que esse DME Iria vir Então, desde sexta-feira Eu estou falando Dessas mesmas dicas Se você lucrou Se você conseguiu Ter um bom resultado Vai lá nos comentários E deixa lá Nós queremos saber Beleza? Basicamente, em termos de DMEs Foi isso, ok? Não temos muito mais o que falar Deixa eu mostrar pra vocês aqui Rapidamente O elenco que eu quero montar Pretendo montar esse elenco Na quinta-feira Perdão Na quarta-feira À noite Pretendo fazer isso Em live Junto com vocês E basicamente Seria isso daqui, ó Porém, pessoal A galera me deu um feedback Muito negativo Do Richardson O pessoal falou Que o Richardson Não é bom E assim As estets do Richardson São ótimas Porém, o pessoal Que jogou com ele Não gostou Ok? Então assim Eu pretendo ir Com esse time aqui Pra próxima WL O De Jong A gente vai comprar O Daugris A gente vai comprar O Maldini Eu quero aquele Maldini Do Swaps Tá bom? Acho que vai Vai dar pra pegar ele Na verdade Eu já fiz todos os desafios Eu só tenho que liberar O meu cemitério Pra pegar as últimas Duas cartas Que faltam O Ter Stegen Mano, eu acho que Vai fazer bastante diferença O Varane Então nem se fala Porque estamos aí Com um zagueiro Com 95 de pace 97 de defesa 93 de físico Irmão Vamos botar Pra quebrar Nessa WL Beleza? Deixa eu salvar aqui Pra ficar legalzinho E vamos finalizar O nosso vídeo Como sempre Falando de mercados E dando aí Aquelas dicas De trade Pra você Uma coisa Que eu cravei Pessoal Que eu cravei Inclusive Eu falei Que era Que era Opa Peraí aqui O meu mouse Acabou Isso só acontece Durante os vídeos Mesmo Meu Deus do céu Ainda bem que eu tinha Uma de reserva Ali Eu cravei Durante Os outros vídeos Falei bastante Sobre o nosso Querido Carvajal Comecei a falar Lá Quando ele Tava Por volta Ali Das 16 mil Coins Mano Eu lucrei Bastante Com esse Carvajal E ainda Tenho Vários Aqui Que eu pretendo Vender Por 32 mil Coins Ok A grande Tendência É que ele Bata Isso Quando vier O DME De garantia Tots Da La Liga Tá saindo Ali na casa Das 27 mil Coins Acima de 27 mil E é mais ou menos Aquilo que a gente Já havia previsto Aquilo que a gente Havia planejado Beleza Vamos analisar o mercado Agora de uma forma Geral Para que vocês Possam entender O que está acontecendo Nesse momento Então temos aqui Alguns 83 Que podem ser Pegos Ali abaixo De mil Coins Aqueles 83 Que a gente Já sabe Que são Boas Nacionalidades Popular E ligas Popular Eu acho Que é Interessante Tá bom Fora isso Mano Esquece Não investe Porque É preju 82 Que não Este Que sejam De ligas Que não Estejam Envolvidas Nos Tots Esquece Também É prejuízo Porque Não estão Vindo Outros DMEs Entenda Isso Não estão Vindo Outros DMEs Beleza Isso é Importante Você Entender Vamos lá 84 Vamos falar Sobre os Nossos Queridíssimos 84 Queridíssimos 85 E também 86 Presta atenção Mano Porque Essa é a Parte Mais Importante Do nosso Vídeo Beleza Vou tentar Ser breve Para que O vídeo Não fique Muito Muito Grande Só Organizando Aqui Ok Então Vamos lá Temos aqui 84 Muito Muito Baratos Que Abaixo De 3 mil É Bom Moutinho Abaixo De 2.500 Coins Ok Não façam Loucura Vamos aqui Para a Segunda Página Luiz Luiz Alberto Já Está Caro Javi Martínez Já Está Caro O Restante Aqui Cara Já Está Caro Lucas Leiva A gente Falou Na Semana Passada Por isso Que é Muito Importante Galera Quando Vocês Pegarem A dica Que eu Falar Mano Compra Porque É Safe Vai Lá Galera Compra Mesmo Porque Olha Só Mano Olha Isso Lucas Leiva Bateu 2.600 Coins E eu Falei Aqui Em Vídeo Então Mano Deu Para Lucrar Bastante Em cima Dessa Carta Do Lucas Leiva Olha Para Você Ver Deu Para Lucrar Bastante Em cima Dela Coisa Muito Importante Com Esse Nível De Lucro Aqui Mano Não Fica Esperando Não É Tendência A Carta Valorizar 2 3 4 Vezes Não É Tendência Mais Nesse Ultimate Tinha A Não sei Que Sejam Cartas Muito Esporádicas E aí Você Teria Que Dar Muita Sorte Mas Vem Um Lucro Acima De 50 Coins De 50% Já Vende E aí Já Passa Para O Próximo Beleza Importante Você Fazer As Coins Girarem Vamos Falar Agora Sobre Os 85 85 Levando Em Consideração Que Aquele DME Que Tivemos Na Tarde De Hoje Pede Jogadores De Overall 85 Pode Ser Que O Mercado Tenha Uma Pequena Subida Não Vou Te Falar Que Vai Subir Tanto Pode Ser Que Tenha Uma Pequena Subida A Primeira Carta Que Eu Acho Interessante Aqui Bruno Fernandes Abaixo De 8000 Você Deve Pegar No Lance O Witzel É Uma Carta Que Eu Acredito Que Seja Interessante Também Porque Ainda Teremos Tots Da Bundesliga Ok O Vard Já Não Acho Tão Interessante Assim E Aguaspas Tá Por Um Preço Que Pode Subir Pode Ser Que Suba Mais Porém Não É Muito Garantido Então Não Vai Te Dar Que Lucro Maravilhoso Então Você Tem Que Tomar Um Pouquinho De Cuidado Fabinho Rodrigo É Cadê Que Mais Alan Cook Saúl Cadê Saúl Saúl Acho Que São Cartas Que Temos Que Tomar Bastante Cuidado Tá Bom Eu Quero Analisar Principalmente Galera Aquelas Cartas Que São De Ligas Que Ainda Não Tivemos Tots Então Isso Pode Ser Que Faça Muita Muita Diferença Por Isso Que Eu Estou Abrindo Algumas Aqui Beleza O Vitzel Não Tivemos Nenhum Nenhum Informe Dele Então É Bem Provável O Alan Tivemos Um Informe Pode Ser Que Venha Milinkovitsavit Tivemos Um Informe Também Deixa Eu Pelo Outra Carta Que Eu Acho Interessante O Matuidi Não Tivemos Informe Dele Ah Não Tivemos Um Moment Mas Não Contaria Uma Carta Interessantíssima Se Viesse Tots Seria Sensacional Esse Gomes Aqui Pode Ser Que Vem Ó Tivemos Dois Tots Dele Beleza Não Tem Muito O Que Falar Sobre Essas Cartas Que Eu Abri Ali Somente A Título De Curiosidade Vamos Falar Aqui Dos 86 Nesse Momento Então Temos Timo Werner Passando Por 14 Mil Tenta Pegar No Lance Galera Um Pouquinho Mais Barato Eu Deixaria Para Tentar Mais Ali Por Volta Das 6 Horas Da Noite Não Deixa Para Comprar Muito A Noite Porque Os Códigos Podem Vazar Hoje Podem Vazar Entre Hoje E Amanhã E Essa Carta Pode Subir Bastante Ok Outra Coisa Se Vier Que Eu Acho Que Ainda Virá Algum DME Valorizando O Mercado Fazendo Com Que O Mercado Suba Um Pouco Eu Acho Que Tende A Subir Até O Presente Momento O Único DME Que Tivemos Muito Que Foi Muito Muito Bom Da La Liga Acho Que Foi Do Saúl Porque Saiu Relativamente Barato E É Uma Carta Muito Boa Se Você Analisar As Estatísticas Os Stats Dela Você Vai Ver Que É Uma Carta Muito Boa Fora Isso Não Tivemos Nenhuma Unanimidade Até Mesmo Pelo Momento Do FIFA Então Basicamente É Isso Acho Que Timo Werner Toma Cuidado Com Timo Werner Para Você Não Pegar Aquela Cartinha Dele 83 Caralho Toma Muito Cuidado Porque O Prejuízo Vai Ser Absurdo Beleza Galera Então É Isso Tá Bom Acho Que Chegamos Ao Final Do Nosso Vídeo Caso Você Tenha Alguma Dúvida Deixe Abraço Tchau Fui